Música Olha, ontem eu acompanhei essa matéria que foi exibida pelo Cidade Alerta, já quero fazer aqui um depoimento sobre a qualidade do que foi feito. Nós aqui, a gente procura fazer os apelos para ajudar aquelas pessoas que mais precisam, mas a gente depende também da qualidade daquilo, de como isso é pedido. Ontem eu tive a oportunidade de assistir o Cidade Alerta e observar essa matéria e a primeira coisa que me chamou muita atenção é a forma como esse apelo foi feito. A forma como o Tiago Bonfim abordou a história com uma sensibilidade impressionante. A forma como o Maurício, o cinegrafista, abordou a ideia com as imagens impressionantes, que mostram por dentro o problema. Quando a matéria consegue mostrar por dentro o problema, é que a gente dá valor ao trabalho dessas pessoas que estão na rua, buscando a informação, para levar a informação para você. E mais do que isso, como a gente conseguiu visualizar por dentro o problema, a história do Valdinei, a história do Dinei, que precisa voltar a andar. O Valdinei que é o pai, o Valdinei que é o pai, ele viu a vida dele se transformar, desde que o filho, o Dinei, parou de andar. E essa história tocou tanto a TV, que nós vamos fazer uma campanha em conjunto, Balanço Geral, Cidade Alerta, para que a gente possa conseguir aquilo que eles precisam, que para eles, é tanto, mas é tanto, e pode ser muito pouco, para você que está em casa. A história do Valdinei e do Dinei, merece ser contada, em todos os cantos. Porque ninguém merece passar o que eles passam. O Dinei é uma criança que sofre de problemas desde quando ele nasceu. A família do Dinei mora em uma casa muito simples, ali no bairro Santa Emília. E o que a gente vai pedir agora é a sua ajuda, é o seu gesto de solidariedade. como eu disse, como eu disse, uma reportagem sensível, atenta, necessária, ideal, para que você se sinta tocado aí, e que você possa vir com a gente nessa cruzada, porque é uma cruzada, porque depende de força do poder público, depende de agenda do poder público, depende da estrutura do poder público, mas depende demais daquilo que é a vontade das pessoas que podem ajudar. Olha para o teu lado, como eu já disse em situações anteriores, você não precisa tentar ser o salvador da pátria, você pode ser só aquele que soma um pouco mais nesse quebra-cabeças que é a vida dessa família. O telefone já está aí para você, com a hashtag Ajude o Odinei, 991413516, 991413586, para você mandar a sua mensagem, e você ajudar, se você conseguir ajudar. Eu peço a sua ajuda. Mas eu quero que você, junto comigo, acompanhe a reportagem de Tiago Bonfim e Maurício Souza. Balança! Na casa do Valdinei, o dia começa assim. Ele pula cedo da cama para levar o filho Uldinei para a escola. Nas ruas de terra, ele vai empurrando a cadeira de rodas por vários quarteirões. Ao retornar para a casa, quem lhe espera é o carrinho da reciclagem. E lá vai o Valdinei empurrando novamente pelas mesmas ruas de terra. O trabalho de reciclagem foi a única oportunidade que ele encontrou, já que não consegue trabalhar em horário fixo por conta dos atendimentos que precisa prestar ao filho. Mas o Valdinei lembra, nem sempre foi assim. Eu sou um homem do campo, um homem da pecuária, eu nasci e me criei em fazenda, tenho experiência com cria, recria e engorda. Tudo o que meus filhos queriam saia do próprio campo, desde formação de pastagem, engorda de bovinos, suínos, aves. Eu entendo, do campo, da pecuária, eu entendo, é o meu ramo. Mas por conta da doença do filho, teve que se mudar para a cidade. O Valdinei, que hoje tem 11 anos, nasceu prematuro, aos 7 meses, o que gerou problemas, principalmente, em sua coordenação psicomotora. Ao nascer, ele teve uma pequena PC, paralisia cerebral, G81. E, segundo os médicos, o pré-diagnóstico dele era muito prematuro para dizer, olha, vai andar, etc, e tal, ou não. E ele foi fazer o tratamento no ser, a pai, fez até agora, vinha com acompanhamento médico, etc, e tal, mas, infelizmente, teve uma regressão. O que era difícil foi piorando com o decorrer do tempo. Nervos da perna esquerda começaram a atrofiar e ele passou a não conseguir andar sozinho. Para tentar recuperar os movimentos, ele precisa passar por um procedimento que exija a colocação de gesso a cada oito dias. No total, serão pelo menos quinze sessões. Cada sessão custa, em média, duzentos reais. A família não conta com a ajuda de ninguém e, para isso, precisa trabalhar muito na reciclagem. Para você ter uma ideia, é preciso, pelo menos, vinte sacos como esse para pagar uma única sessão. Dona Elisângela é a mãe de Udinei. Ela ajuda como pode, mas também tem as suas limitações. Sou diabética, hipertensa, faço tratamento no CAPES, que é da doença mental e vamos seguindo. E como é que ele é dentro de casa, como filho? Ele é um bom filho, só que devido ao engessamento, ele está muito nervoso. Nem o remédio não está acalmando ele um pouco. Udinei é um pouco retraído, mas a timidez vai embora quando ele fala sobre a esperança de recuperação. Jogar uma bola e soltar a pipa. Me diz uma coisa, você sente falta de fazer isso? Sim, muita falta. O que você queria fazer? Queria soltar a pipa, jogar bola, voltar a andar. Mesmo com as dificuldades em conseguir dinheiro, Valdinei diz que não pretende desistir tão cedo e seguirá trabalhando até ver o filho curado. Ele chora, ele vê os amiguinhos soltando pipa, jogando bola, andando de bicicleta, ele chora, ele chora e pede para o papai, eu quero andar, o meu sonho é soltar pipa, é brincar de bola, é andar de bicicleta novamente. O sonho dele é esse e o que eu peço à sociedade, às pessoas de bom coração, às pessoas que têm Deus no coração, é que me ajude a pôr o Wilson de pé. O que espero ser feito? O tratamento estrutural óssea, que é o gesso, as sessões todas e logo mais a incisão, que é a cirurgia. Vamos à luta, vamos batalhar. Enquanto essa ajuda não vem, vou continuar reciclando e com fé em Deus nós vamos vencer. Olha aqui ó, se você quiser, você pode usar o WhatsApp que eu te dei, vou dar depois daqui a pouco, mas agora eu quero que você anote a conta corrente. Agência 3144 da Caixa Econômica Federal é uma conta poupança, Operação 013, a conta 000184660. É como eu disse, não importa o valor, não importa o quanto você pode ajudar, o que nós precisamos fazer é fazer com que ele volte a andar. É simples o que ele quer. Para todo mundo, para quem consegue se locomover, você nem percebe, né? Mas imagina uma criança no estado que ele está, o estresse que passa com o pai fazendo esse trabalho, que não é o trabalho original que ele faz, entende pelo jeito de tudo, de gado, de campo, mas está deslocado porque precisa estar com a criança na cidade. Mas depende, como eu falei, depende do poder, a gente está correndo atrás disso também, o Rodrigão está correndo atrás disso também. Cidade Alerta encampou essa, abraçou essa ideia e nós vamos juntos com o Cidade Alerta fazer esse alerta para você que dá para ajudar a gente a resolver esse problema aí. Eu tenho certeza que você que está em casa agora está imaginando se fosse com o seu filho, se fosse com alguém muito próximo de você, a impossibilidade de se desenvolver adequadamente como está acontecendo com esse garoto por conta da cirurgia que ele precisa, por conta da fisioterapia que ele precisa e mais, e mais. Precisa de tudo, precisa de tudo, precisa de roupa, precisa de alimento, precisa de uma palavra amiga que seja, de uma palavra amiga que seja, precisa de uma cadeira de roda nova. Atenção você aí que pode ter acesso a uma cadeira de rodas que esteja melhor do que a dele, não precisa ser nova não, mas que esteja em bom estado e dê para utilizar, entre em contato pessoal. Coloca o telefone aí para mim, coloca o WhatsApp aí para mim agora. Aí ó, ajude o Oldney, 991413516, 991413516. Eu peço por favor para você, passa a mão em você, pega esse telefone e liga. Ele precisa de lenços umedecidos, precisa de roupa, precisa de material para higiene, precisa de alimento, precisa de leite. Não é brincadeira pessoal, o telefone está na sua tela. Nós temos, o pessoal do Cidade Alerta entrou em contato com o poder público para saber como é que isso, como é que anda o caso dele. Até agora, claro que está na época de carnaval, então não houve resposta. É claro, mas a gente vai continuar buscando a resposta, eu tenho certeza que a produção do Cidade Alerta também vai buscar a resposta e a gente vai trazer a resposta aqui o quanto a gente puder. Mas agora, o que eu peço para você é, ajude o Odinei a voltar a andar. Por favor, nos ajude nessa corrente do bem, nessa corrente que eu tenho certeza que vai fazer com que esse garoto volte a viver a vida em toda a sua plenitude. E mais do que isso, que a gente possa dar condições para o pai cuidar da mãe, você observou que a mãe também precisa de cuidados e cuidar do filho como deveria. O Valdinei não merece, o Valdinei muito menos. E aí